Música Terminou mais um dia dessa edição histórica da Fispal Tecnologia. E se você busca inovação no seu negócio, esse aqui é o lugar ideal para você encontrar soluções em processos para a sua empresa. Música Aqui, empresas de todo o Brasil e outros países estão apresentando as últimas inovações e soluções tecnológicas que irão transformar a eficiência e a qualidade de produção. Desde equipamentos de ponta para o processamento de alimentos e bebidas, até tecnologias avançadas de envase, refrigeração e muito mais. Tudo o que o seu negócio precisa está na Fispal Tecnologia. E o melhor, todos esses avanços estão sendo fornecidos pelos melhores e mais renomados fornecedores do mercado, garantindo que você tenha acesso ao que há de mais moderno e eficaz no setor. Estou procurando equipamentos para a gente melhorar o processo dentro da indústria. A gente já fechou o equipamento que é a embalagem a vácuo. Estou em busca agora da embalagem para esse equipamento. Muito, vale muito a pena. Esse é o segundo ano que eu participo e com certeza vou estar participando dos próximos. Música Nós estamos buscando inovações para a empresa, buscando soluções que a gente ainda não conhece. É um lugar que a gente tem muito a aprender e a gente vem conquistando bastantes clientes, fornecedores de marcas diferentes, tanto de equipamentos como de embalagens. E a Fispal nos traz isso de uma forma muito legal. A Fispal faz com que o meu negócio continue vivo, sendo o líder de mercado e que eu tenha as minhas fábricas sempre atualizadas com o melhor desempenho de processo. A Fispal é onde a gente aprende sobre o negócio da gente e vamos evoluindo sempre. E para empresas que procuram soluções sustentáveis, na Arena Fispal Tecnologia tivemos um dia exclusivo sobre sustentabilidade com grandes speakers do setor. O que eu mais gosto na Fispal, eu acho que é esse ambiente que proporciona no mesmo lugar conhecimento, tecnologia, novidades, tem muita inovação e a possibilidade de reencontrar pessoas com quem a gente faz negócios, proporciona aí a possibilidade de fazer negócios de um outro ponto de vista. Então, acho que aqui é um ambiente super bacana para a conexão. Tecnologia, inovação e sustentabilidade. Essas foram as palavras que marcaram esse terceiro dia de Fispal Tecnologia. E ainda dá tempo. Amanhã é a sua última oportunidade de participar do maior encontro das indústrias de alimentos e bebidas da América do Sul. Credenciamento é gratuito. Vem para a Fispal. Fispal.